Então, desculpa, Ana Oi Chore Estou dramada Estou dramada Está vivo, é um chatinho Está dramada Como havia de acontecer Abadonei a guitarra Despedi-me e fui para longe Deixei tudo o que gostava Responder à chamada Pois meu destino é ser longe Deixei tudo o que gostava Responder à chamada Pois meu destino é ser longe O que está acontecendo? O teatro Estamos preparando uma pequena demo Para a mamãe Nós acabamos o café O café clássico O café da família Com a mamãe Ela está dizendo As histórias E vamos começar A demo A mamãe A mamãe Estamos preparando A vacila Estou que há, relaxa? Não comeram? Puxa, já comemos tanta arrozinha Estou cyg Familia Vamos lá As para maciar nascimento Só deixamos a där A pratica Sonho Mas não foi este o meu fardo Deus traçou outro caminho Cheio de amor e carinho Sou feliz e só por isto Eu trago-me todo a Cristo Nunca mais me sentis só Lembras-te deste? Eu traçeste na última vez Lembras-te? Sim, sim Eles são muito parecidos Mas ao contrário deste Este instrumento tem uns cortes aqui no metal Então a gente toca São tipo umas línguas Isto é uma língua Isto é outra língua Isto é outra língua E então a gente quer tocar Aqui nesta zona Na ponta da língua Estou... É uma música Que tal? Profesional E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.